As indústrias de Goiás estão enfrentando um problema neste fim de ano. Não conseguem comprar embalagens plásticas e nem de papelão. Os empresários acreditam que tudo começou por causa da pandemia do coronavírus e que as indústrias de plástico e papelão não eram consideradas pelas autoridades como essenciais. E o reflexo é a baixa de oferta de insumos que deve se normalizar só no ano que vem. Os fabricantes, inclusive gráficas em caixas de papelão, eles não foram considerados empresas essenciais e ficaram fechados enquanto a indústria farmacêutica, empresas de indústrias de alimentos, produtos agropecuários continuaram a produzir. Com a retomada rápida da economia e a abertura dessas empresas, elas estão com uma escassez de matéria-prima, porque celulose precisa de árvore, árvore não se corta de um dia para o outro. E o e-commerce, o e-commerce consumiu muita embalagem, o delivery, eu costumo dizer que uma pizza tem mais papelão do que farinha de trigo. A associação dos empresários instalados no DAIA não sabe o que fazer diante da falta de matéria-prima para embalar e transportar as mercadorias. Por causa disso, o custo geral aumentou cerca de 30%. E os empresários garantem que essa despesa não foi repassada ao consumidor. Nós estamos absorvendo isso até a normalidade. Essa normalidade, segundo os fabricantes, a gente aguarda para daqui a dois ou três meses. Estamos falando de plástico que decorre do petróleo. O petróleo teve uma diminuição de produção no começo da pandemia e isso afetou toda a cadeia. Estamos falando de papelão que o aumento de produção não foi suficiente para atender o aumento de demanda. Nós estamos falando de isopor, de borracha, de praticamente todos os produtos relacionados à embalagem que estão sendo o maior problema da indústria nesse momento. A Associação Nacional de Fabricantes de Veículos Automotores emitiu uma nota que é grande o risco na paralisação na montagem de veículos em todo o Brasil. Por falta de plástico e também de pneu. O presidente da Federação das Indústrias de Goiás reconhece o desabastecimento das matérias-primas nas fábricas goianas. Mas confia na capacidade dos fornecedores para reverter essa situação. Eu diria que em todas as áreas, hoje nós estamos com falta de matérias-primas. As indústrias que fornecem as matérias-primas estão tentando se adequar, também conseguindo importar mais matérias-primas. E está todo mundo trabalhando de uma forma a conseguir reduzir as perdas. Mas tem muitas linhas de produção paradas, muitos produtos semi-elaborados, faltando algumas peças ou algumas matérias-primas. Então a situação é bem preocupante ainda. Obrigado. Obrigado.